Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Assis Chateaubriano, estado do Paraná, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário. É o Valdemar Melato, produtor rural lá no município, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Valdemar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, é um prazer estar aí repassando as notícias aqui da nossa região. Valdemar, conta pra gente como é que foi o andamento da colheita por aí, esses trabalhos já estão bastante adiantados quase no final aí na região, né? É, na verdade, na nossa região aqui, praticamente está finalizada a colheita do milho safrinha. Já está nos preparativos para soja, né? Então, 100% da lavoura de milho já foi colhida. E como é que foram os resultados, os rendimentos dessa safra, Valdemar? Então, Guilherme, é o que nós esperávamos, né? Duma entrevista que eu dei para vocês um tempo atrás, quando o milho estava ainda em desenvolvimento, já prevíamos que teria uma quebra de safra muito grande. E agora, né? Nós não temos ainda um fechamento de safra oficial, né? Porque nós temos aqui o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, não fez o fechamento ainda. Mas, assim, as quebras são bastante significativas. nós tivemos aqui, dentro do município de Assis-Tobriã, várias produtividades. Nós temos áreas aí que teve produtividade de 30 sacas por hectare, onde foi mais afetado. E tivemos áreas no município com produtividades em torno de 120 sacas por hectare. Então, assim, as chuvas foram bastante irregulares e onde choveu menos, né? A quebra foi bastante acentuada. Aí, se a gente olhar para o seu caso, Valdemar, aí nas suas lavouras, como é que ficou essa comparação desse ano com os anos anteriores? Então, uma propriedade de mil metros em linha reta, uma propriedade da outra, deu uma diferença de produtividade de 40%. Então, assim, como é para você ver que foram, assim, bastante desuniformes as lavouras. Porque, assim, quando tem esses veranicos, onde chove, dá uma pancada de chuva em determinado momento, as chuvas que se formam, acaba indo para aquela área que já choveu. Então, isso que aconteceu, né? Tem áreas aqui no nosso município que teve menos de 100 milímetros de chuva durante todo o período de desenvolvimento do mil safrinha. Então, foi uma seca aí bastante drástica. Isso aconteceu em Assis, Pautina e vários municípios aqui da nossa região. E aí, Valdemar, olhando para o lado do mercado, como é que tem sido as condições para comercializar esse milho? O produtor também enfrenta dificuldades nesse campo, né? Exatamente. Porque, assim, comercialização antecipada poucos fizeram. Então, quando nós estávamos aqui em período de colheita, começando a colheita do milho, os preços estavam em torno de 52 a 53 reais a saca, 60 quilos. Hoje, o preço praticado está em 50 reais a saca. Então, a conta não fecha. Mesmo aquele produtor que teve produtividade aproximada de 100 sacas por hectare, não paga as contas. Então, muito menos aquela que teve produtividade de 30 sacas por hectare. Então, assim, mesmo nas melhores produtividades, a conta do milho não está fechando. Então, porque o custo alto que nós plantamos e agora o preço praticado pelo mercado esse dia estava 48 reais a saca. Agora que foi para 50. Mas está variando entre 48 a 50 reais a saca. Então, esse preço aí não remunera o produtor rural. E aí, Valdemar, nesse cenário de dificuldade, como é que fica a preparação para a próxima safra de soja 24, 25? O produtor está comprando, está recebendo seus insumos? Como é que está essa preparação por aí? Está, porque a compra dos insumos é uma prática aqui há bastante tempo. O produtor faz compra pedidos antecipados. Então, o produtor já está recebendo o fertilizante daqui uns dias a semente, porque entrou no mês de setembro, o zoneamento nosso aqui, entrou setembro, já pode entrar plantando lavoura. Então, o produtor agora está na fase de preparação, de questão de dessecação, né? Para já preparar o solo para o próximo plantio. Então, está nessa fase aí, né? De preparação para o plantio que se inicia em setembro. E qual que é a expectativa para começar esse plantio, Valdemar? Olhando ali as perspectivas, as previsões, se está com uma ideia mais ou menos de começar por volta de que dia? Então, pelo zoneamento nosso aqui, no município, é a partir de 1º de setembro, né? O ano passado foi a partir do dia 10 de setembro, mas esse ano o zoneamento antecipou o plantio. Então, o produtor vai plantar, porque assim, as previsões do tempo para os próximos meses mostra chuva para nós aqui a partir de 15 de agosto, né? Então, as previsões a longo prazo, inclusive do canal rural, mostra boas chuvas até dezembro, né? Então, o produtor vai buscar antecipar o máximo possível, né? Já plantar no início do zoneamento, visto que tem essas previsões aí. Como eu falei para você, nós tivemos já seca na soja, que tivemos quebra de produtividade na soja, tivemos um inverno que não foi inverno, né? Um inverno muito quente e seco, né? Estamos aí em período longo, sem chuvas já, né? Aquilo que é anormal para a nossa região, é um inverno tão seco igual está, e daí agora, então, as perspectivas é que venham a normalizar as chuvas a partir da segunda quinzena de agosto. Então, essa é a previsão até o momento. Bom, Damar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a você, né, Guilherme, né, ao Notícias Agrícolas, por estar dando essa oportunidade aqui para nós estarmos passando a realidade do nosso produtor rural. Nosso produtor rural, né, está tendo dificuldades com o clima e também está tendo muitas dificuldades com a comercialização. Os preços não estão remunerando o produtor rural. Eu me coloco nessa situação como produtor rural, né, e a gente está passando um período bastante difícil. Então, fica aqui, então, o nosso agradecimento a vocês por nos dar essa oportunidade de estar mostrando a realidade da nossa agropecuária. Bom, Damar, muito mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser o plantio dessa safra de soja aí na região. Um abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Esse, o Valdemar Melato, produtor rural em Assis, Chateaubreã, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita da segunda safra de milho, como é que está a preparação para a próxima safra de soja 24, 25. Valdemar destacando rendimentos muito variados para essa safrinha de milho, áreas com 30 sacas por hectare, as melhores chegando a 120 sacas, e aí dentro da mesma propriedade, muita variação. O Valdemar até trazendo o relato pessoal dele, na propriedade dele, 40% de diferença entre uma área e outra dentro da mesma propriedade. Esses rendimentos bastante diferentes e que devem trazer dificuldades também na comercialização. O Valdemar destacando preços desse momento entre R$48 e R$50 a saca, que são insuficientes para garantir margem positiva, mesmo para aquele produtor que colheu acima das 100 sacas por hectare. Então, uma situação bastante complicada para o produtor lá de Assis, Chateaubreã, que enfrentou menos produtividade e agora também dificuldades na comercialização. Diante de tudo isso, avançando neste momento a preparação para a próxima safra de soja 24-25. O Valdemar destacando o recebimento de fertilizantes, sementes devem chegar nos próximos dias, o produtor fazendo as dessecações das suas áreas para deixar tudo pronto. Expectativa de iniciar o plantio assim que o zoneamento agrícola permitir, no comecinho de setembro, o Valdemar destacando as previsões de chuvas boas para o mês de agosto, setembro, e aí o produtor deve plantar essa safra o mais cedo possível, logo no começo de setembro, para iniciar a próxima atividade. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto toda essa preparação e os trabalhos de plantio da próxima safra de soja aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. E aí E aí Obrigado.